E aí Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro Pode lançar que é sucesso cachorro Só sofre de amor quem não escuta a produção do DJ Caio Doni Mó novinha chegou o momento, eu vou te falar Nós dois tá com mó tesão, tu sabe o que vai rolar Então vamo lá pra goma pra isso poder rolar Vamo transar, vamo transar até o dia clarear 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 Pode comer, pode comer, pode comer até o amanhecer Pode comer, pode comer, pode comer até tá buceta aguer Ela é rainha do boquete, ela é braba no anal Mas geral já tá sabendo que tu é bissexual Ela é bissexual, ela é bissexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de pau Ela é bissexual, ela é bissexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de pau Então vem, vem mulher Então vem de perna aberta Então vem, vem mulher O GW time acerta Mas tá ligado o piranha E tu corta por dois lados Então joga só buceta Pro bonde, pega de lado Então chama, 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 chama Caio Doguee Caio, Caio Doguee Caio, Caio Doguee E aí DJ Jackson Alvo Pode lançar que é sucesso, Caio 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 Ó novinha, chegou o momento Eu vou te falar Nós dois tá com mó tesão Tu sabe o que vai rolar Então vamo lá pra goma Pra isso poder rolar Vamo transar, vamo transar Até o dia clarear Até o dia clarear Vamo transar, vamo transar Até o dia clarear Vou te comer, vou te comer, vou te comer até o amanhecer Vou te comer, vou te comer, vou te comer até o tabu sentar Ele é rainha do boquete, ele é brava do anal Mas geral já tá sabendo que tu é bissexual Ela é bissexual, ela é bissexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de pau Ela é bissexual, ela é bissexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de pau Então vem, vem mulher, então vem de perna aberta Então vem, vem mulher, o GW time acerta Mas tá ligado piranha, que tu corta pros dois lados Então joga só por cê, tá pro bonde pega de lado Gaio, 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 Ga Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga